É isso aí pessoal, estou aqui em Santos, está acontecendo hoje o quinto concurso de bandas e fanfarras, aqui temos uma banda em preparação que vai, que vai daqui a pouquinho se apresentar aqui, notem aqui a concentração, aqui temos aqui, olha, Orquestra Sinfônica Santa Isabel, olha só, de Santa Isabel em São Paulo, vem até Santos, não só essa banda como outras bandas se destacam, e olha, é um concurso como eu falo, mas todos são vencedores, né, porque o investimento em tempo, o investimento, olha, ali tem uma outra banda que vai se apresentar também aqui, tudo é um investimento do tempo, dos ensaios, essa aqui é de Itaporanga, São Paulo, então estão se preparando aí para se apresentar aqui na Conselheira de Nevas, vamos chegar até onde está acontecendo o concurso, olha, olha só o dia de hoje também, que privilégio, um dia de muito sol na cidade de Santos, as pessoas aí estão aí se preparando as bandas para a apresentação, imagine o tempo, né, de ensaio, sincronismo, roupas, é muita coisa envolvida, então a gente tem que incentivar, prestigiar e que haja mais essas bandas em todas as cidades, né, olha só que orgulho essas pessoas vêm, vamos dar uma olhada no local da apresentação, então eles se concentram aqui e ficam, vão se apresentar lá na frente, porque nós aqui vemos, estamos bons para assistir, já está tudo prontinho, mas para chegar aqui, demorou muito, né, para essas pessoas se prepararem, mesmo porque recursos financeiros, deslocamento para as pessoas que não são da Baixada, né, cidades ali, Santa Isabel, Itaporanga e outras cidades também, o próprio Guarujá, tem pessoas do Guarujá também, que estão ali, muita gente vai lembrar, principalmente as pessoas com mais de, na parte dos seus 50 anos, vão se lembrar que existiam muitas bandas de fanfarras aqui em Santos, então aqui temos, vamos dar uma olhada aqui na apresentação, então eles se concentram aqui na Conselheiro Neves, e é o quinto concurso de bandas de fanfarras da era atual, né, e tem apoio incansável do Rotary Clube de Peruíbe e do Instituto Arte. Uma salva de palmas a esta corporação. Obrigada.